Vida me leva, vida me leva, eu sou feliz e na cadeira é sua Conquistei o vivo Vida me leva, vida me leva, vida me leva, eu sou feliz e na cadeira é sua Vida me leva, 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 vida me leva E é o que eu vou fazer, eu vou fazer, eu vou fazer, eu vou fazer, eu vou fazer.